Olá, Rivier! A cidade está oferecendo recursos gratuitos e oportunidades para ajudar a apoiar e incentivar os membros da comunidade a alcançar seus objetivos. Você sabia que pode se candidatar a uma Bolsa de Artes e Cultura patrocinada pelo Conselho Cultural de Rivier? O Centro Cultural de Rivier procura colaborar com organizações locais e vizinhas em programas que levarão o patrimônio cultural e diversificado de Rivier. Em colaboração com o Conselho Cultural de Massachusetts, a cidade está fornecendo financiamento para toda a população de Rivier, incluindo comunidades sub-representadas. O prazo para enviar sua inscrição é dia 17 de outubro. Tem interesse em se candidatar ou tem alguma dúvida? Acesse o link no panfleto. Lá você também pode encontrar todas as regras e passos para enviar sua inscrição. A comunidade escolar de Rivier está oferecendo oito semanas de aulas gratuitas para qualquer residente permanente legal que queira se tornar um residente dos Estados Unidos. A partir do dia 17 de outubro, os elegíveis podem aprender as 100 perguntas cívicas, como se preparar para uma entrevista e muito mais. Siga o link no panfleto para se inscrever ou obter mais informações. Essas são as notícias dessa semana. Não se esqueça de sintonizar na semana que vem para ficar por dentro de todas as novidades que estão a acontecer na nossa comunidade. E até a próxima!